Vamos continuar então, agora que eu tenho esses dois dados, eu vou juntar eles, tá? Então, o data, eu vou juntar eles dois, que vai ser, então, o card data mais o planist data. Muito bom, muito bem, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou criar o meu, começar a criar o meu modelo, a minha rede neural, para que a gente possa tentar prever ou reconhecer figuras, se são carros ou se são aviões. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou criar é uma amostra, uma pequena amostra, e para fazer isso eu vou criar, vou usar o pacote Carrot. Label, e eu vou utilizar 90% do meu, da minha base de dados para criar essa amostra, tá? Então, o meu treino vai ser 90% desses dados, então, eu já criei os índices dessa, os índices para os meus dois data sets. Então, vejam aqui agora que eu tenho teste e train, eu tenho 72 observações para o meu treino e 8 observações para o meu teste. Muito bem, o que eu vou fazer agora, então, é passar aqueles valores que eu tinha dado de 0 e 1 para valores categóricos, ou seja, valores de fator, ou que digam que esses valores não são numéricos, tá bom? Que sejam, que apresentem categorias, essas categorias vão ser carros e aviões. Então, eu utilizo a própria função do Keras para transformar em categórico. Então, o toCategorical é trainLabel. A mesma coisa. Então, vocês podem ver que eu estou usando o TensorFlow no back-end aqui, tá? Então, o testLabels vai ser a mesma coisa, categorical. Só que vai ser aqui, testLabel. Ok? Vamos só dar um bisu aqui que faz esse testLabels. Então, veja, de todos os meus objetos disponíveis para test, então, eu tenho quatro que são carros e quatro que são aviões, beleza? Porque eu tenho duas categorias. Muito bem. Aqui não são, digamos aqui, ele quer dizer que é verdade para carros e é falso para aviões, então, que é verdadeiro para aviões e que é falso para carros, tá? Não quer dizer que eles são um e zero que são aviões e carros, tá? Muito bem. Só para não confundir um pouco com o que ele está dando aqui nesse testLabels e trainLabels. Então, agora eu preciso dizer para o meu modelo quais são os dados que eu vou entrar para que ele faça a previsão. Então, esses dados vão ser todos os pixels, mas eles não vão ser. E a variável resposta, no meu caso, que é o y, ele vai ser, então, a última coluna dos meus dataframes, tá? Então, eu vou transformar esse dado em matrix, matrix, então, é o train, todas as linhas, obviamente, menos a última coluna, porque a última coluna é a minha variável que eu quero a resposta. Então, o que é o y, train, no caso? Matrix, então, train, encol, train, ok? Muito bem, perfeito. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o test, tá? Então, o x-test é a mesma coisa, data matrix, train, menos encol, test, e o y-test. Vai ser também, opa, aqui não é, é aqui test, jovem. Pronto. Aqui test também, posso errar isso aqui, encol. Muito bem, correto, correto. Tá, agora a gente vai começar a treinar o nosso modelo. O nosso modelo, então, quando eu trabalhar com o keras, ele, você, para iniciar o modelo sequencial, você começa simplesmente assim. Keras, model, ops, sequencial. Tá, muito bem. Depois, nós vamos trabalhar com pipelines, aqui. Porcentagem, porcentagem é maior que porcentagem. Então, nós vamos construir a nossa primeira camada de neurônios, e nós vamos colocar 256 neurônios aqui. E a ativação vai ser uma função bem mais conhecida, VLU. E o input shape, no caso, vai ser, então, a quantidade de entradas, ou quantidade de variáveis que nós temos, que é 2.700, né? Porque nós temos 2.700 pixels para cada imagem que vai entrar, tá? Então, essa é a nossa primeira layer, nossa primeira camada. E a segunda layer, nós vamos colocar várias layers aqui, na real. É, 128 também vai ser activation. Também vai ser relu, a mesma coisa. Eu vou fazer isso aqui, muito bem. Mais uma. Ok, tá acontecendo. Ok, eu acho que tá correto. Units. Aqui eu vou colocar 64 até 32. Activation. Também vai ser relu. Lembrando, pessoal, que vocês quiserem saber mais detalhes sobre essas... Deixa eu ver o que tá errado aqui. Ah, não. Mais detalhes sobre essas... Sobre como desenvolver essas redes e tal, vocês podem fazer os cursos que eu vou disponibilizar na minha página na descrição. Também, a... Eu acho que em português, eu acho que a galera do curso R também traz posts muito maneiros e acho que vale a pena também dar uma olhada no que eles produzem lá aqui. e eles são fera mesmo. Bom, e aqui... Então, a última camada minha vai ser... Então, duas saídas, porque eu tenho somente duas variáveis, né? Que eu quero saber. E a ativação aqui, então, no caso, vai ser softmax, porque eu quero saber as categorias que eu vou ter do meu modelo. Muito bem. Vou aqui descrever o meu modelo. Agora, eu vou ver o que o meu modelo faz, tá? Então, o meu modelo... Resumir o meu modelo aqui. Então, eu tenho aqui 691 mil parâmetros, 456, né? No caso, depois 32.896. Todos esses parâmetros aqui vão ser passados para a minha rede neural para que eu possa ter dois tipos de saída aqui no final. Muito bem. Então, agora nós precisamos compilar esse modelo. Então, modelo... Vamos compilar. Compilar. Compile. Então, a função de loss, no caso, vai ser uma função binária. Porque nós temos somente duas saídas, no caso, duas variáveis respostas, optimizer. Os optimizers, nós não vamos também entrar em detalhes aqui, mas eu vou utilizar optimizer adam. Ok. Eu tenho um rate de aprendizagem mais lento. Acho mais interessante e tal. E a métrica vai ser accuracy. Curse. Ok. Então, esse é o nosso modelo. Vai compilar o nosso modelo. Muito bem. Agora, nós vamos passar o nosso modelo para os dados, tá? Então, model. Ok. Então, o que nós vamos fazer? Vai ser passar esse modelo para os dados do treinamento. E as respostas são as etiquetas, digamos, né? Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar 10 vezes treinar, né? Porque... Para ver como é que vai ser essa aprendizagem dessa minha rede, tá? E depois a validação vai ser de 20%. Então, a 20% dos meus dados ele vai utilizar para validação e para aprender. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Aconteceu alguma coisa errada ou não? Deixa eu ver aqui. Está aí, está a matrix. Está tudo com matriz. Eu acho que está correto. Bom, o que nós podemos ver aqui, ó. Então, aqui nessa parte de cima nós temos o loss, que é a função de loss, no caso. E aqui é a acurácia, tá? Então, podemos ver que a partir da oitava rotina de treinamento, nós temos uma acurácia de 86%, 87%, 86% ainda. Beleza? Então, vamos ver como é que é esse modelo. Só deixa eu verificar se nós treinamos certinho isso aqui. Ele deu erro aqui. Transfer no Corel, CPU, Sports. Tá. Eu acho que não deu erro nenhum aqui. Espero que seja só um problema da minha CPU mesmo, porque... Né? Computadores têm dessa. Vamos lá, então. Vamos plotar o nosso histórico de aprendizagem aqui. Plot history. Ops. Errei. Aqui. Plot history. Ah, retore. Escrevi errado. Então, vejam que aqui o nosso modelo começa a estabilizar a aprendizagem a partir, sei lá, da oitava época. Ou época. Então, vamos lá. Vamos ver como esse nosso modelo se comporta. Então, vamos avaliar esse modelo. Então, vamos no model evaluate. E, então, os dados que nós temos é o test. Test labels. E vamos... Queremos ver como ele se comporta. Ele tem uma coraça de 1. Então, acertou todos. Vamos ver como ele vai prever, então. Vamos dizer predição aqui para o modelo. Model. Predict Classes. Test. Ok. Table. Predict. É igual a predição, no caso, que a gente fez agora. E os valores de verdade, né? No caso, reais. Vamos colocar aqui. Y test. Test. Então, ele acertou. Então, ele... O que era carro e foi previsto carro... Perdão. O que era carro e foi previsto carro foram quatro. E o que era avião e foi previsto avião também foram quatro. Então, o nosso modelo acertou todas as alternativas que nós tínhamos. Então, vamos tentar agora fazer com um teste, tá? Então, eu baixei aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês novamente. Eu baixei aqui, nas minhas pastas aqui, uma figura, tá? Essa figura, a gente sabe que é um avião. Só que o modelo não viu essa figura ainda. Então, eu quero que o modelo veja essa figura e diga para mim que tipo esse... Esse de veículo, de meio de transporte, essa figura representa, tá? Então, nós vamos passar. Primeiro, nós temos que transformar o dado, tá bom? Então, nós vamos extrair as características dessa figura. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o teste dir. Ah, tá. O teste dir... Dir, ele é teste, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Teste... Isso. Teste... Opa. Teste... Teste... Bate aqui. Muito bem. Teste dir... Igual... Ah, o índice não podia ser 30, mas tudo bem. E rei... Também. Muito bem. Processou a nossa imagem. Nós vamos agora prever qual que é o teste. Então, o modelo que a gente tem, o model, né? No caso, vai ser predict classes. Vou passar esse dado com matriz, porque a gente transformou em matriz. E eu teste. Ok. Vamos ver se ele tem que dar o resultado 1. 1. Muito bem. Nosso modelo conseguiu prever essa figura. Beleza? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, vocês mandem nos comentários. Se vocês quiserem saber mais sobre o curso de introdução à Machine Learning e também sobre introdução à análise de dados. No caso, a análise de dados meio que completa, assim, vamos dizer, os cursos serão online. Vocês podem acessar na descrição abaixo. Tá bom? Um abraço. Tenha uma ótima semana. Até mais. Falou. Tchau.